O ano foi marcado pela violência nas ruas, pela intolerância e pelo medo de mulheres vítimas de ataques e estupros. Em 2018, a região literalmente parou por conta da greve dos caminhoneiros. Os supermercados ficaram vazios, postos de combustíveis ficaram sem produtos. A indústria precisou parar. A região foi às urnas e elegeu um presidente nascido no noroeste paulista. Já no estado, o eleito foi um empresário e ex-prefeito da capital. A região se destacou também em estudos médicos que podem mudar a vida da população. Pessoas comuns mostraram que é possível fazer a diferença e por isso ganharam projeção internacional. Um resumo dos assuntos que impactaram o seu dia. Neste sábado, a partir do meio dia e meia, retrospectiva 2018, aqui no SPT Interior.